É, eu sou seu filho sim, gostou? Eu sabia que você ia voltar. Você é bem como eu imaginei. Um fraco, covarde, um bêbado escondido atrás de uma garrafa de bebida. É isso que você é, um bêbado sujo. Quem você pensa que é? Para entrar essa hora da noite na minha casa, dizendo que se arrependeu e que quer ver a Clara. Ela vai acreditar em tudo que você disser. Sabe por quê? Porque, diferente de mim, ela sempre sonhou com o dia em que você fosse voltar e explicar para ela por que você desapareceu por tanto tempo. Agora eu, não. Olha, você está se esquecendo de uma coisinha. Mas tudo bem. Eu vou refrescar sua memória. Há dez anos, você abandonou duas crianças na rua. Simplesmente virou as costas e desapareceu pelo mundo. Agora você volta dizendo que me ama? Que se arrependeu? Você tem noção de tudo que a gente passou? A gente passou frio. A gente passou frio. Fome. A gente dormiu em casa diferente, em abrigo diferente. Com gente diferente. E agora você vem dizer que você vem dizer que se arrependeu, você não presta. Nunca prestou e nunca vai prestar para nada. Olha aqui. Eu não tenho ódio de você não, viu? Sabe por quê? Porque o ódio é um sentimento muito forte para sentir com uma pessoa como você. Agora sai daqui. Eu não quero mais ouvir a tua voz, nem olhar para a tua cara. Sai. Desgraçado. Filho da mãe.